Música Funcionário público, o NAB participa e a campanha sem licença se reta a sanção disciplinar. A fãn encontrou o primeiro-ministro, Tauro Matanarok e a palácio-governo dele, Ter Sané, presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso Ateten, Funcionário público, o Sira, é direito a participar da campanha eleitoral. Mas, tem que reta licença sem vencimento, pois a instituição, NAB, NAB, não é o que o impacto do funcionamento e do atendimento público. Enquanto o funcionário público, participe a atividade de campanha eleitoral, ela reta licença se reta a sanção disciplinar. Se acontece, e retune, precisa atorcer licença especial sem vencimento. e ainda fale licença sem vencimento. Lá, hoje, o candidato será, mas, bem, o Sira, NAB, a cara que participa, saindo da equipa sucesso, equipa saída, precisa ralar licença sem vencimento. Sem vencimento para ir à clareza, em São Sira, NAB, monitoriza, acompanha, até que o funcionário ainda não cumpriu o procedimento, ele participa, ativa o evento político, o Sira, NAB, e o âmbito da eleição presidencial. Lá, hoje, eleição presidencial, e há tempo, hoje, mais, hoje, mais, então, estamos na período de eleição parlamentar, eleição sucultante, até que está aí, a eleição do poder local, até lá, mas, bem, hoje, hoje, ele não batendo o ano, na cor, no período de eleição. Entretanto, a campanha eleitoral da eleição presidencial, se a rua e a lorongrua, não termina e a lorongsenusinem fulangmarsu tinenem. Na eleição presidencial, se realiza e a lorongsenusinem fulangmarsu nem. Agustin da Costa, Zé Amém.